Olá pessoal, estou aqui de novo para retomarmos aqui nosso assunto da Disciplina Psicologia das Organizações. Já apresentamos a unidade 1 e 2 e agora iremos para as unidades 3 e 4, ok? Espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento porque assim como na unidade 1 e 2, que nós tratamos sobre o surgimento da psicologia, as correntes que influenciaram os movimentos, né? A questão da personalidade, a origem da loucura, tantos aspectos, né? O desenvolvimento da psicologia em si, nós teremos agora nas unidades 3 e 4, muito desculpa, é um outro momento, ok? Então, vou apresentar para vocês aqui, retomar os meus slides para facilitar, lembrando que nós estamos fazendo a apresentação geral, mas como eu disse para vocês, agora estaremos abordando as unidades 3 e 4. Então, deixa eu indo para essas unidades, que é que é o foco da nossa apresentação hoje, nesse momento. Bem, a unidade 3, ela vai falar sobre o comportamento humano nas organizações. Então, para poder ela, a gente viu a origem, viu o desenvolvimento da psicologia, então é muito importante a gente entender como esse lado psíquico, né? Como esse comportamento do ser humano vai influenciar, vai interferir, vai reagir dentro das instituições. Para isso, há uma evolução de compreensão. Abordaremos um tópico 1, a evolução histórica da psicologia nas organizações. 2, os campos de atuação da psicologia. 3, comportamento humano. 4, o comportamento organizacional. 5, as relações interpessoais e processo grupal. 5.1, as necessidades interpessoais do indivíduo no grupo. 6, grupo. 6.1, tipos de grupos e de acordo com seus objetivos. 6.2, fases de evolução de um grupo. 6.3, diferença entre grupo e equipe. 7, como a personalidade influencia as relações interpessoais. 8, conflitos nos grupos. 8.1, perfis envolvidos em conflitos. 8.2, administração de conflitos. 9, competência interpessoal. Então, vocês observam, gente, assim, que é realmente, assim, muito assunto a ser abordado, né? Vocês estão vendo aqui, do lado aqui esquerdo, vários slides, várias apresentações. Mas, claro que nós buscaremos passar esse conhecimento para vocês de uma forma gradativa, de uma forma evolutiva e bem explicativa, para que vocês consigam condensar de uma forma mais proveitosa as leituras, os questionários que serão ou são respondidos por vocês, quais passam nos fóruns e nas provas e assim por diante, ok? Então, vamos lá para a compreensão desse slide, que vai tratar sobre o surgimento da psicologia nas organizações. Gente, o surgimento da psicologia nas organizações evolui a partir de três fases. A psicologia industrial foi uma das primeiras áreas de atuação da psicologia no Brasil, tendo como tema de relevância a seleção, baseada na psicometria, avaliação de desempenho, treinamento e liderança. Ou seja, com o surgimento das indústrias, houve, claro, a necessidade de o surgimento do quê? De uma atuação psicológica, né? De uma atuação da psicologia. E essa atuação da psicologia, ela ocorreu no momento em que havia necessidade da figura do psicológico, do psicólogo, para aplicar testes, né? De psicometria, testes psicológicos, como ele disse, para avaliar o desempenho dos funcionários, para realizar treinamento, para fazer atuações de liderança, ou seja, seleção e recutamento, que é algo muito, muito presente, né? A atuação do psicólogo dentro das organizações, ele veio exatamente para trabalhar na área de recursos humanos, né? O grande legado que a psicologia deixou e deixa é a atuação desse campo profissional, assim como outros profissionais, claro, de atuar no recurso humanos, que hoje a gente chama gestão de pessoas, né? Tem novas nomenclaturas que vão se modificando ao longo do tempo. A segunda fase da psicologia foi já chamada de psicologia organizacional. Deixou de estudar somente os postos de trabalho para dar ênfase à estrutura das organizações. Houve uma preocupação com a flexibilização das relações de trabalho, redução de conflitos entre empregados e empregadores. Ou seja, o segundo momento da psicologia continuou-se dentro das organizações, né? Porque a gente tem que entender que a psicologia, ela atua em vários campos, né? Na área hospitalar, na comunidade, ela trabalha, o psicólogo, ele pode trabalhar nos seus consultórios, existe uma gama de atuações que o psicólogo pode atuar. Como a nossa disciplina é voltada à psicologia das organizações, esse segundo momento de explicações que nós estamos tendo, da unidade 3 e 4, vai buscar exatamente fazer esse vínculo da psicologia e a organização. Então, a psicologia, depois que teve esse foco tempo mesmo de atividade, de recrutar e selecionar, de treinar, de avaliar o desempenho, ela começou a perceber que ela tinha que se envolver mais com a organização como um todo, né? Como a organização funcionava, como ela era composta, sua estrutura, seu funcionamento. Porque ela começou a perceber que tinha várias outras atuações que ela poderia se empoderar, né? Consequentemente, uma delas foi o que? Trabalhar a questão dos conflitos entre os empregados e os empregadores, certo? Essa relação, essa questão social, né? podemos dizer, esse equilíbrio das emoções, dos comportamentos, dos sentimentos. Outra preocupação também foi flexibilizar essas relações de trabalho para poder gerar uma melhor qualidade de vida, tanto para o empregador como para o empregado. Então, ela teve que, no segundo momento, ter um envolvimento maior da prática profissional com esse, com esse aspecto, né? Com esse, com essa, com essa interpretação. A terceira fase da psicologia, ela surgiu nos anos 70. Se propunha a estudar os efeitos do ambiente da tecnologia no contexto da organização do trabalho e a psicologia do trabalho, como passou a ser chamada, direcionando seus esforços para cuidar da saúde e bem-estar dos indivíduos. Muito interessante. Por quê? Porque nos anos 70, né? Quando as indústrias, elas começaram a aparecer com mais fervor, principalmente no Brasil, porque nós sabemos que a revolução industrial, surgida na Inglaterra, ela só veio chegar tempos posteriores ao Brasil. E, consequentemente, as demandas também surgiram de acordo com as necessidades que eram encontradas naquele momento. Então, nessa terceira fase, a psicologia não era chamada psicologia das organizações, era chamada psicologia do trabalho. E essa essa terminologia psicologia do trabalho, ela tinha como proposta principal entender os efeitos do trabalho, do ambiente do trabalho, né? Daquele dia a dia organizacional e, consequentemente, na tecnologia que essas empresas, elas já estavam tendo dentro de suas empresas para o funcionário, né? Então, os efeitos dessa tecnologia e do ambiente no aspecto organizacional foi a grande, o grande direcionamento, o grande esforço para buscar a qualidade de vida, para buscar o bem-estar do funcionário. Então, ele trabalhava, consequentemente, o psicólogo, com o quê? Trabalhava buscando benefícios, projetos, que, juntamente com outros profissionais, claro, tinha essa proposta de proporcionar algo positivo para os trabalhadores. As principais áreas de estudo e atuação da psicologia são a psicologia clínica, que atende pessoas que sofrem de problemas emocionais. Essas intervenções podem ser individuais, em grupos sociais ou institucionais. A psicologia, a gente também trabalha com orientação profissional, orienta estudantes na escolha do curso, da profissão a seguir. É muito interessante, né? A gente escuta, às vezes, os testes vocacionais que são aplicados também pelos psicólogos. A gente tem que entender que determinadas atuações, elas são próprias do profissional psicólogo. Somente o psicólogo, assim como o assistente social, né, somente o psicólogo, ele pode fazer essa intervenção, ele pode atuar. Por exemplo, os testes psicológicos é também uma atuação própria da categoria dos profissionais psicólogos. A psicologia social, ela atua em penitenciárias, asilos e centros de atendimento a crianças e adolescentes. Elabora programas e pesquisas sobre a saúde mental da população. A psicologia hospitalar, ou saúde, atende pacientes hospitalizados e seus familiares, ao lado de outros profissionais da saúde, como médicos e assistentes sociais. Colabora na assistência à saúde, fortalecendo pacientes e familiares para a recuperação da saúde física e mental. A psicologia organizacional do trabalho, seleciona funcionários para empresas, treina e forma pessoal especialista em recursos humanos. Promove relações sociais saudáveis entre os trabalhadores, orienta carreiras e colabora em programas de reestruturação do trabalho. Então, como já dito anteriormente, ainda tem outras atuações, né, fora essa, mas essas aqui são as principais. A psicologia, assim como outras profissões, como administrador, como enfermeiro, como assistente social, como arquiteto, ele pode optar em que área de atuação ele tem interesse, né, em colocar em prática a sua profissão. Nós aqui, nós estamos, como já dito anteriormente, nos detendo à psicologia organizacional do trabalho, porque é o principal foco da nossa compreensão. Mas é importante que vocês compreendam também que a psicologia, ela tem uma, como é que eu posso dizer, ela também tem um segmento que ela pode atuar em várias outras, como é que eu posso dizer, em várias outras atuações. Às vezes, o psicólogo, ele atua mais de uma, ele pode trabalhar na área da saúde e pode trabalhar na área social. Às vezes, acontece também. Bem, o comportamento organizacional vem se tornando um campo de estudo próprio. O que é o comportamento organizacional, gente? O comportamento organizacional é uma busca, né, de compreender com os profissionais da área, das organizações, por que compreender esse comportamento? Porque quando a gente busca compreender esse comportamento, a gente possibilita para a empresa, para o empregador, para o empregado, o melhor, um autoconhecimento, conhecimento do outro, e, consequentemente, a gente facilita essas relações de trabalho. Então, vamos ler aqui um pouquinho para poder a gente compreender o que é que trata esse tópico. Trato de questões relacionadas à liderança e poder, estruturas e processos grupais, percepção, atitudes, processos de mudança e conflitos. A primeira abordagem, chamada de administração científica, ela foi desenvolvida por Teilo. A segunda abordagem surgiu na década de 1930, chamada Teoria das Relações Humanas, cujos teóricos eram Mayer e Levin. O homem passa a ser visto como movido a recompensas sociais e não materiais e simbólicas. Então, assim, ele vem fazer aqui, na verdade, um entendimento e uma evolução histórica da preocupação de se compreender que dentro das organizações houve alguns momentos. Nós sabemos que Teilo, Fayol, Mayer, os estudiosos da área da administração, eles tinham concepções próprias a respeito de como as organizações deveriam se compor, se formar, se estruturar, os processos como deveriam fluir, os fluxos. Então, a gente compreende claramente que as organizações, quando elas surgiram, elas ainda têm ainda isso, ainda é presente. Existe muita questão de um trabalho muito repetitivo, um trabalho muito monótono, um trabalho muito cansativo. Por quê? Porque as pessoas eram concebidas para trabalhar em caixinhas. Então, cada um tinha uma tarefa que teria que ser executada durante o dia todo aquela tarefa. Então, não havia concepção de você trabalhar outras atividades, e sim uma única atividade. E isso deixou, consequentemente, o trabalhador muito cansado, fadigado, estressado. E essas visões de que a empresa ia proporcionar tudo que era de bom e de melhor para o funcionário, funcionário esse que antes trabalhava em suas casas, trabalhava com formato próprio, fazia o seu horário, fazia, trabalhava de acordo com o que queria ganhar, o que poderia oferecer. Quando ele se viu submetido a regras, a padrões, deveres, leis, regras muito específicas a serem executadas, a gente percebe que isso causou muito impacto. E o comportamento organizacional, o comportamento das pessoas nas organizações, era muito importante de ser considerado, que a princípio não foi, mas depois eles perceberam que tinha que ter um olhar para isso, porque isso ia refletir diretamente no bolso do empregador, ou nas receitas. Então, vem aí, mais uma vez, a figura do psicólogo, partindo do princípio, pode-se dizer, do surgimento da industrialização, porque a necessidade da figura do psicólogo nesse contexto organizacional. A terceira abordagem apareceu inicialmente com a teoria da burocracia, que depois se desdobrou em teoria estruturalista na década de 50. O homem é compreendido e definido como um homem organizacional, ou seja, ele assume diferentes papéis em diferentes organizações, das quais faz parte e isso constitui. E a quarta abordagem, chamada teoria comportamental, surgiu no final da década de 50, com os trabalhos de Simon, e teve como base a teoria das relações humanas. O homem como processador de formações e tomador de decisões no seu cotidiano. Então, o que a gente percebe nesses vários momentos dessas abordagens é que há uma preocupação de se entender o homem. O homem, a princípio, é visto como apêndice da máquina, a máquina é o aspecto mais importante. Depois, em outros momentos, o homem passa a ser o aspecto mais importante. Então, tem que se compreender e valorizar o seu pensamento, o que é que ele projeta, o que lhe deixa mais satisfeito, o que lhe deixa mais reconhecido. Aí, vem algumas outras esferas também, se, como é que eu posso dizer, fazer parte dessa compreensão desse estudo, como, por exemplo, compreender que a teoria comportamental, onde estuda as relações humanas, então, mais do que compreender a estrutura da empresa, é compreender as pessoas que fazem a estrutura da empresa, conceber que essas pessoas, elas precisam estarem bem, para poder, elas se sentirem reconhecidas, conseguirem sentir autônomas, conseguirem perceber o valor que elas são capazes de proporcionar a uma organização, e, consequentemente, elas, tendo essa visão, elas conseguem tomar decisões mais assertivas, elas se sentirem mais próprias de si, e a empresa, principalmente, tendo esse reconhecimento, que a gente sabe que é difícil, muitas vezes, uma organização ter esse reconhecimento, assim, explícito, muitas vezes é implícito, através de benefícios, através de um melhor salário, através de melhores condições de trabalho, através de um clima mais satisfatório, então, quando a empresa consegue demonstrar, e mostrar que ela consegue proporcionar melhores condições de vida para o trabalhador, o funcionário, consequentemente, ele tem um resultado muito mais instigante, um resultado muito mais promissor. Bem, a quinta teoria, são várias teorias, mas vamos chegar no momento atual. A quinta teoria surgiu na década de 1970, buscando adequar a teoria de sistemas às organizações. Compreende o homem como um ser complexo, onde cada pessoa vive uma realidade distinta das demais. Tudo é relativo, é contingente. No contexto atual, é necessário você conhecer com mais profundidade os fatores relacionados ao comportamento humano, como as percepções, a influência das atitudes e a abrangência dos nossos valores. Então, o que nós percebemos aqui com esses momentos históricos? Que a quinta teoria, na década de 1970, do século XX, já temos o século XXI, ela procura entender e ver que atender as necessidades de cada pessoa era algo muito complexo, porque eles começaram a compreender algo que foi muito diferente no começo do surgimento das indústrias, que as pessoas não são absolutas, elas são relativas. As pessoas mudam de comportamento, de um dia para o outro, no mesmo dia, em função de vários aspectos, em função de várias intervenções. Nós sabemos que o ser humano, ele é muito, você não, assim com muitos aspectos da vida, para não dizer todos, tudo é muito relativo. então, ele é muito influenciado, quando ele diz contingente, contingente é pelo, pela circunstância que ele se encontra. Então, dependendo da circunstância onde ele se encontra, da forma como ele está, do momento, isso eu digo, gente, no aspecto pessoal e profissional, tá? Porque o aspecto pessoal, ele também influencia nesse modo de agir do ser humano, né? Então, é muito interessante essa visão da década de 70 e muito interessante também o contexto atual, quando ele afirma que, para a gente entender esse comportamento humano dentro das organizações, a gente precisa ir, por um lado, muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais profundo, muito mais que a gente precisa compreender o que é percepção, o que é, o que é atitude, os fatores que influenciam o comportamento humano, a gente tem que ter uma compreensão muito mais abrangente para poder a gente conseguir realmente entender como o homem, dentro desse contexto industrial, ele está agindo, interagindo, reagindo, e a organização da mesma forma nesse processo de busca de encontros. então, tem uma coisa assim, bem interessante, que o estudo da unidade 3, ele vem abordar, que é o estudo das relações interpessoais e processo grupal, porque ele compreende, a psicologia começa a compreender que esse aspecto é um aspecto muito importante, influenciador, que é a interação que você tem com outro indivíduo, a interação que você tem com seus colegas, com seu gestor, com os donos, com os fornecedores, com os clientes, essas relações, elas vão mostrar muito o que é o homem, então, o homem é um ser social e esta é a condição que eu faço ser humano, são três necessidades básicas de um indivíduo ao chegar a um grupo, ele tem necessidade de inclusão, controle e afeição, muito interessante, gente, quando a gente estuda essa questão de relações, de pessoa para pessoa, a gente entende que o homem, ele é um ser vivo, racional, que ele tem necessidade de se agrupar, por mais que algumas pessoas, elas sejam, gostam mais de ficarem só, isoladas, inclusive nós estamos passando por uma fase dessa, e isso tem afetado muito a nossa personalidade, a nossa formação, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, por quê? Porque existe uma necessidade própria do homem, ele ter, se agrupar, ele estar interagindo com outras pessoas, né, e o brasileiro, então, se arensa, nem se fala, né, ele tem essa necessidade de, realmente, como ele diz, de se incluir, ele fazer parte de um grupo, de pessoas, ele tem necessidade de ter o controle, o controle no sentido de mandar e dizer o que as outras pessoas fazem, não, mas ele sentir que ele não está sendo controlado, mas também que ele está fazendo parte desse processo de decisão, de escolhas, de, como é que eu posso dizer, escolha do que vai ser tratado no grupo, as decisões, ele também fazer parte desse processo de escolhas, de decisões, de formação, ele não ser apenas manipulado. E a outra questão é a afeição, né, é sentir o carinho, sentir o afeto, sentir o amor, sentir que é querido perante aquele grupo. Esses três aspectos juntos são as três necessidades que ele coloca aqui, que são básicas e fundamentais na formação do homem dentro de um grupo. Então, o homem, ele não, por mais que ele tente ser, principalmente, como eu disse agora, o período que nós estamos passando de pandemia, de lockdown, de vários tipos de situação em função de um vírus, né, nós não estávamos e não estamos, nós buscamos a cada dia, alguns até compreendem e tentam e conseguem e outros não, né, eles insistem em querer realmente em participar de festividades, em sair de casa de uma forma que não é necessário, comprometendo a si, comprometendo entes queridos, comprometendo a sociedade, né, obtendo o vírus e espalhando esse vírus. Então, é muito complexo você entender isso dentro de uma organização, onde a pessoa passa a maior parte do seu dia se relacionando com pessoas, né, conversando com pessoas, tendo que ter esse momento para poder elas conseguirem realmente, como é que eu posso dizer, ter um bom relacionamento e um resultado satisfatório que traga benefícios para si e principalmente para a empresa, porque a empresa ela quer isso, né, e a psicologia ela 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 anda em conjunto na busca de melhorar essas relações, de fazer as pessoas se entenderem, entender o próximo, de ter essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, para, consequentemente, ele conseguir ter uma convivência mais saudável, uma convivência mais prazerosa, né, não ser visto como algo obrigatório, porque as pessoas com quem a gente convive no trabalho não são pessoas que a gente escolhe, são pessoas que o grupo já era formado, então você faz parte daquele contexto diferente de um amigo que você pode escolher, diferente que você pode escolher sair com determinada pessoa, se casar, namorar, então algumas essas coisas elas 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 acontecem de uma forma mais natural, e outras não, elas são mais impostas. Então, aí aqui ele vem falar uma diferença entre grupo e equipe, né, então toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe, porque, gente, equipe, é, hoje existe até uma diferença entre grupo, equipe, time, equipe é algo mais, como é que eu posso dizer, as pessoas elas são mais unidas, elas, elas têm um objetivo mais de continuidade, né, isso é muito comum, inclusive, em sala de aula, quando a gente diz assim, vamos formar um grupo, então, você imagina aí, primeiro semestre, formar um grupo, todo mundo se conhecia, você forma um grupo, né, pega uma pessoa aqui, acolá, a pessoa que está próxima, depois você forma uma equipe, você começa a formar, dentro do seu cenário, aquelas pessoas que você tem mais afinidade, que você, que são mais parecidas com você, que vai contribuir de uma forma correspondente aos seus anseios, então, as empresas hoje, elas querem equipes, e elas querem também times, né, na que na ausência de um, os outros consigam dar conta, mas, assim, que a união de todos fortalece muito se chegar a um determinado resultado. Aí, dentro desse contexto, ele vem falar assim, então, o que é a personalidade, né, já que a gente está falando de grupo, equipe, relações interpessoais, a personalidade significa um conjunto de traços e características específicas de uma pessoa que a distinguem das demais. Essas características envolvem hereditariedade, hábitos, valores e capacidades, além de suas aspirações e afetividade. Então, fica muito claro aqui, gente, que o conceito de personalidade, dentro desse contexto, é de que a personalidade, ela tem uma influência do meu ambiente e ela tem influência da hereditariedade, o legado que nós trazemos, né, dos nossos familiares, dos nossos antepassados. um líder, gestor, administrador, deve estar preparado para saber lidar com conflitos, ou seja, administrá-los. E existem algumas formas, condutas, de como lidar com os conflitos numa organização, apresentadas no material de estudo. Então, gente, é muito importante que no material que você esteja estudando da unidade 3, né, e é uma unidade cheia de formações preciosas, eles dão dicas de como o líder, né, como gestor, a gente usa muito essa nome, é claro, que é gestor, diante desse conhecimento da psicologia, diante desse conhecimento das relações interpessoais, a gente pode trazer um resultado mais interessante para a organização, porque hoje nós sabemos que esse é um grande gargalo dentro das empresas, né, são as relações, é a questão da comunicação entre as pessoas, a questão mesmo de eu agir profissional, porque o conhecimento técnico as pessoas estão muito niveladas, conhecimento técnico as pessoas têm, né, as pessoas buscam, elas buscam se capacitar, buscam adquirir habilidades, mas o comportamento, a personalidade é algo muito próprio de cada indivíduo, então, se tem determinados aspectos que eu fico a desejar, eu preciso desenvolver através de um curso, através de uma capacitação, através de uma orientação, através de um conhecimento, através de um estudo, para que eu fique realmente habilitado a atender as necessidades e as demandas daquela empresa, certo? E aí ele coloca aqui um aspecto muito importante, porque as empresas querem competência interpessoal, competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada à necessidade de cada um e as exigências da situação. Olha como isso é primoroso, gente. Quantas pessoas têm dificuldade de ter uma competência interpessoal? Por isso, assim, que tem pessoas às vezes que não duram muito tempo no trabalho, não conseguem trabalhar com outras pessoas, porque exatamente ela não tem essa possibilidade. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu nasci para ser dono de alguma coisa, eu nasci para ser mandado. Mas entenda, gente, que até para você ser dono, você tem que ter uma competência interpessoal, você tem que saber como vai comandar a sua equipe, você tem que saber como você vai direcionar as pessoas, porque senão você vai ser um profissional dono de estabelecimento, de organização, ou uma microempresa, seja o que for, que não vai conseguir fazer fluir. Quando você se depara com pessoas que te ajudam nesse âmbito, aí tudo bem, ainda vai, mas não é fácil. Então, por isso que ele dá uma dica aqui, que esses processos, né, de você conseguir a competência interpessoal, são pré-requisitos para uma melhor percepção dos outros e da situação envolvidas. Então, para você conseguir ter essa competência interpessoal, você precisa primeiro ter o que? A auto-percepção. A auto-percepção é o autoconhecimento. Poxa, como é que eu me percebo? Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas qualidades? O que é que eu preciso melhorar? Ter essa auto-conscientização, é você ter consciência que é assim mesmo, você se enxergar, não é o outro te enxergar, é você e ter uma auto-aceitação. É você aceitar que é daquela forma, que você não é de outro jeito, que você não é igual a fulano, que você é daquele jeito. E a partir dessa auto-percepção, a partir dessa autoconcientização e a partir dessa auto-aceitação, é você potencializar o seu lado legal e melhorar e desenvolver aquilo que você precisa obter e que está frágil. Por exemplo, a pessoa que tem muita dificuldade de falar em público, o trabalho exige, eu tenho esses três aspectos, então, o que eu preciso fazer? Seria mais ou menos por aí. Ok? Então, gente, em função do tempo, vamos agora para a unidade 4, tá? Que vai falar sobre aspectos de desenvolvimento humano e organizacional. A motivação humana, a motivação na teoria behaviorista, a motivação na concepção psicanalítica, a teoria das necessidades de Maslow, a motivação na concepção da feminologia existencial, teoria dos dois fatores de Hezberg, teoria da expectativa de Vroom, como motivar as pessoas no trabalho, vamos falar sobre liderança consequentemente, a importância da liderança no desenvolvimento organizacional, condições para o exercício da liderança, papel e funções de um líder, qualidades e defeitos de um líder, estilos de liderança, 10, poder, fontes e formas de poder, compreendendo a relação entre liderança e poder, comunicação, tipo de comunicação e barreiras à comunicação. ou seja, a unidade 4, ela tem muito assunto, né, porque ela vai falar sobre liderança, ela vai falar sobre comunicação, ela vai falar sobre a motivação e as teorias motivacionais, ela vai falar sobre poder e a gente precisa começar para poder a gente começar a entender os principais tópicos, tá, como o assunto ele é grandioso e nós temos um tempo a cumprir, nós vamos realmente pegar os principais pontos dessa unidade 4. Gente, a motivação humana, o termo motivação vem do latim mover, mover, que refere-se em psicologia, a condição do homem que influencia a direção, orientação para o objetivo do comportamento. Em outras palavras, é um impulso interno que eleva a ação. Então, a motivação humana é muito entendida na psicologia como algo próprio de cada ser humano. Então, é o motivo que a gente gera uma ação. Então, a gente tem que compreender que motivar uma pessoa é algo muito complexo. Um estudo coloca que a gente não motiva, a gente incentiva, né, porque você pode dar todas as condições possíveis, mas aquela pessoa estrutura, condições, mas aquela pessoa não se sente motivada, mesmo diante de todo aquele potencial que você possibilitou para ela. A motivação na teoria behaviorista. A força propulsora da motivação são os estímulos externos. A partir do processo de aprendizagem que se estabelece ao homem, ou seja, o que vem a motivar o indivíduo está fora da pessoa, nasce dos fatores externos que sobrepõem a sua vontade. Então, essa teoria behaviorista já não vem de conta do que eu acabei de falar, porque como o behaviorismo coloca que o homem é fruto do meio, ele não traz uma carga genética, uma carga hereditária, as características inatas, o que vai motivar ele é o que o ambiente o estimula. Então, por exemplo, é um salário, ele compreende, é um reconhecimento, é o que vem do meu ambiente, tá? É um horário que é adequado às condições de vida dele. Então, tudo aquilo que vem no aspecto externo é o que vai influenciar esse indivíduo. Já existem várias outras teorias, tá, gente? A teoria Esberg de dois fatores, ela coloca o seguinte, o que é que motiva o ser humano, né? É o ambiente, trabalho seguro e saudável. Então, o fator genético, tá, vou ler para facilitar. Os fatores higiênicos não são motivadores por si só, mas precisam ser satisfeitos para não se tornarem a causa da desmotivação. Exemplo de fator higiênico, ambiente de trabalho seguro e saudável. Caso estas condições não sejam atendidas, as pessoas se tornam desmotivadas. Então, a teoria dos dois fatores de Esberg, ele coloca que o fator higiênico é um fator que faz motivar muito o funcionário. Ele tem um local legal de trabalho, um local estável, seguro, tranquilo, né? faz ele se sentir mais motivado para trabalhar. Então, às vezes, ele prefere estar no local assim do que estar ganhando, segundo a teoria, num outro local que não proporcione essas condições. Como motivar as pessoas no trabalho, né? Ele dá aqui algumas dicas de como a gente pode proporcionar motivação, né? Ser um bom líder, trabalhar em equipe, aprimorar os trabalhos, desenvolver pessoas, remunerar os funcionários e proporcionar um ambiente seguro e saudável. Gente, aqui é um beabá de qualquer profissão, né? Qualquer profissão, ela vai, o funcionário, ele vai querer realmente ter condições de ter boas relações, de ter boa estrutura, de ter um bom fluxo, é uma associação de fatores, né? Uma associação de fatores, eles realmente possibilitam, podem possibilitar uma melhor motivação do funcionário. Isso não quer dizer que ele vai estar motivado, não, tá? Isso quer dizer que isso vai proporcionar consequentemente mais possibilidade de ele estar motivado. Seguindo. condições para exercício, aí ele vem falar da liderança, né? Então, um líder ter realmente, a gente pula do assunto motivação, que é importante, e aí vem agora o gancho da questão da liderança. Um líder, ele precisa ter o quê? Autenticidade, transitoriedade, autoridade, responsabilidade. Autenticidade é imprecidível ser autêntico, não cabe atitudes enganosas e coerentes. Gente, olha, hoje é muito comum as pessoas quererem mostrarem aquilo que elas não são. E isso, em algum momento, vai ser perceptível, né? Então, o líder, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser realmente explícito, no bom sentido, claro, da forma que eu estou querendo dizer. Porque quando ele mostra os seus sentimentos, quando ele mostra os seus sentimentos no sentido de que ele quer cooperar, quer ajudar, que ele está ali, o que realmente ele está querendo, ele demonstra isso de uma forma muito clara, as pessoas se sentem mais confiantes, né? As pessoas não se sentem enganadas. Outra condição, transitoriedade. O líder deve ser transitório, ou seja, mudar de acordo com as circunstâncias de estrutura do grupo. Claro, tem grupo que só funciona se você for ali falar muito firme, falar muito grosso, porque senão não atende. Já tem grupos que são mais sensíveis, mais sentimentais. Então, não é que a pessoa vá mudar a personalidade, mas, às vezes, até um contexto. Às vezes, aquela empresa fica formada por pessoas que são muito sensíveis, mas tem um determinado momento que elas estão mais ainda. Então, essa transitoriedade, como, por exemplo, agora, o período que nós estamos passando, faz com que o líder tenha muito jogo de cintura, porque ele se depara com o quê? Com problemas pessoais, com problemas da organização, com seus próprios problemas, e ele tem que saber administrar todo esse cenário. Autoridade, através de entusiasmo, dinamismo, interesse, cooperação. Autoridade, no sentido de impor, é sentir que, acho que é muito importante, sabe, uma característica do líder, é fazer com que as pessoas façam parte daquele processo. E aí, precisa, assim, o líder, ele ter autoridade, porque senão as pessoas fazem do jeito delas. Então, quando as pessoas percebem que existe a figura do líder, que elas vão fazer quando o líder, realmente, ele tem esse carisma, ele precisa ter um carisma, ele precisa ter um interesse, não precisa estar a figura do líder ali para poder se fazer alguma coisa. E a outra questão é a responsabilidade. O líder é sempre responsável pelas suas ações terceiras. é você ser responsável nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando alguma coisa não der certo, poxa, eu faço parte dessa equipe, então, eu também errei. Eu acho muito interessante esses quatro tópicos. E aqui, ele vem complementar com o estudo da comunicação. Então, dentro desse processo de entendimento, de liderança, uma coisa que é muito importante é a questão da comunicação. palavra derivada do latim, comunicar, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Comunicar é a base do relacionamento entre as pessoas. Para se relacionar, um indivíduo precisa se comunicar. Mas, em que consiste a comunicação? Alguns processos interferem no processo de comunicação, impedindo-a de acontecer de forma eficaz. Esses processos recebem o nome de barreiras, porque, literalmente, atrapalham o processo de comunicação, interrompendo ou distorcendo a comunicação. Então, ele fecha a unidade 4, já que falou de liderança, falou de personalidade, falou da indústria, a atuação da psicologia, a atuação da psicologia nas organizações, das indústrias. E aí, ele vem fechar dizendo que a comunicação é o grande estir da questão. Você saber se comunicar, você, como é que eu posso dizer, você fechar essas barreiras, porque a comunicação, gente, tem algo que dificulta muito. às vezes, você quer transmitir uma coisa, mas a forma, o momento, em que lugar, em que condições, tudo isso é algo que deve ser levado em consideração para que você não passe por uma situação de desconforto e acaba você não tendo resultado, acaba sendo um resultado que não seja interessante para dentro da empresa. Então, esse estudo, fazendo as considerações finais, esse estudo possibilitou o entendimento de que a liderança gerencial possibilita a obtenção de resultados positivos para as organizações a partir das pessoas que são a alma, a energia, a vontade e a inteligência das organizações. Portanto, não devem os gerentes ter maior consideração com as máquinas e equipamentos ou com recursos materiais mais do que com as pessoas. Então, o que é que ele fecha a unidade dizendo? Que dentro dessa abordagem da psicologia no contexto organizacional, os líderes, eles precisam compreender que as pessoas são o patrimônio mais importante da organização. Não só os líderes, os gestores, os donos, porque partindo desse princípio, o olhar ele se volta para o ser humano e o olhar se volta para o ser humano possibilita o que? Você buscar compreendê-lo, você buscar alternativas, você buscar técnicas, soluções e conhecimentos que possibilitem o que? Possibilitem um melhor agir profissional. bem, é isso, eu finalizo aqui com vocês, agradeço a interação, agradeço vocês terem, espero que vocês vejam esse material com grande aprendizado, com um grande aprendizado e que deixe realmente vocês mais fortalecidos e fortalecidas no campo de atuação profissional de vocês. obrigada, fico por aqui e até a próxima. tchau,